E aí, buzineira e buzineira, tudo bem? Olha o que a gente tem hoje Um Nivus Highline Esse daqui é o carro, mano Dá mais um 21 Que ficou sensacional A gente colocou uma paquerinha Lá embaixo, lá, ó Vocês conseguem ver meu dedo? Lá embaixo, que a gente não consegue mostrar Porque é bem complicado Mas o que que acontece? A gente trocando A buzina original dele, a gente tira um pouco Daquele delay que demora Certo? Aí, como que a gente faz? Olha como fica, escuta o som aí Foi sensacional, né, gente? E fora que você toca Sai aquela demora da buzina Certo? Precisou de buzina? Só buzina tem